Ó, começou a chuva, hein? Vou fazer o nosso vídeo e aí deu certo, ó! Pra quem acha que não dá pra colocar joelho e cap, veja o vídeo aí que tá chovendo! Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz O Que Não Paga. É chuva, moleque! É muita chuva, né? Ó, que o Senhor te abençoe! E a gente faz isso aqui, né, primeiramente pra mostrar pra vocês que é possível e pra dizer aí pra vocês que o nosso canal não tem mentirada porque, graças a Deus, a gente não precisa, né? Graças a Deus! Gente, hoje a gente vai falar sobre o quê? Calha de chuva caseira! Pra que vocês entendam, né? Eu fiz o orçamento dessa frente aqui na época, deu 643 reais, eu acho, né? Pra fazer uma calha. Gastei na época aqui, acho que foi 70 reais. Essa calha aqui tem mais ou menos, assim, 7 a 8 anos, verdade! Essa foi a primeira calha que eu fiz, eu não sonhava nem ter canal no YouTube relativo a esse tipo de nicho, né? Porque eu já tenho canal no YouTube, gente, vocês não tem noção, mais de 10 anos, eu já trabalho com criança e adolescente. Mas vamos lá! O que que você quer falar? Calha caseira! Mas o legal é o seguinte, hoje é dia 22 de setembro, eu tô soltando dois vídeos, eu tô soltando um vídeo de quando eu pintei meu telhado, e vocês vão entender a importância disso, tá? E também da calha de chuva. Aí, ah, dá essa força aqui, né? Se inscreve aqui. Não tô acreditando que você vai ficar vendo esse vídeo e não vai se inscrever em nosso canal, ó. Se inscreve, pô, ativa o sininho aí. A gente tá fazendo review, tem dois anos. Essa aqui não. A de lá tem dois anos, e essa aqui, como eu disse pra você, tem mais de... Pô, tem oito anos, sem medo de errar. Mas o legal é o seguinte, ó. Chuvendo brabo. Olha isso ali. Chuvendo brabo. Eu vou te mostrar esse telhado todo. Eu vou pegar a chuva por causa de vocês, né? Por quê? Porque as pessoas entram lá. Flávio, ah, isso não funciona se for um telhado com mais de seis metros, né? Gente, a gente tem diversos depoimentos lá. São milhares de depoimentos. Tá tudo lá nesse vídeo da calha, aonde as pessoas fizeram. A gente tem seguidores nossos. Pô, Flávio, obrigado. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. A água não bate aqui, ó. Olha que maravilha. Não molha minha varanda. Top. Olha ali, a água vai toda pra lá. Aí você vai me falar assim, Flávio, mas e a caída? Se não tiver caída, gente, esse telhado aqui foi feito por um profissional. É um telhado totalmente alinhado. Vê se tá vazando água. Né? A água, ela vai sair. Se você jogar uma água numa mesa, ela vai dissipar, não vai? Então, não tem essa. Ah, se não tiver caída, vai vazar não. Mentira. Eu vou lá pegar a chuva. Eu vou lá pegar a chuva pra te mostrar o tamanho do meu telhado. E vou te mostrar o outro lado lá, né? Que nós fizemos o seguinte. Nós fizemos aqui sem presilha. Não tem presilha. Pode ver, ó. Não tem presilha, ó. Caída lá e caída cá. Observe, né, que de alguma maneira, né, ali tá caindo menos água que aqui. Gente, tá chovendo muito. Mas eu vou te mostrar aqui rapidinho. Ó. Olha o tamanhozinho. E aí? É alto? São mais ou menos, daqui pra lá, 12 metros de telhado. É muito telhado, né? Tá vendo? Então, o cara falou, Ah, se chover, se chover, vai estourar. A água vai vazar. Não. Não preciso disso. Vamos lá. Aqui não tem presilha. Vou te mostrar o outro lado que eu coloquei presilha. Por que eu coloquei presilha no outro? Porque seguidores me falaram, Flávio, eu posso botar presilha? Eu tô com medo. Bota. Não tem problema. Vou te ensinar como é que é. Vou te mostrar ali. O vídeo tá no final da descrição. E eu vou te mostrar também como que eu fiz um vídeo pra colocar o joelho, tá? Então, se aqui, tá vendo? Não tem joelho. Por quê? Cai aqui, tranquilo. Eu vou colocar uma corrente aqui. Vou fazer uma caseira também. E vou te mostrar. Mas se for um lugar que tem que botar joelho, eu vou te mostrar no vídeo, tá? Vamos lá. Amigos, ó. Aqui, se você quiser botar presilha, bota. Tá vendo? Uma trilha de fibra de cimento. Então, o que é que você faz, né? A cada um metro e meio, você bota aquelas presilhas de plástico, tá? Faz um furo na parte de cima do gomo. Não vai fazendo a canaleta pra baixo, senão vai vazar, tá? Então, ali em cima, observe que nós passamos aquelas presilhas de nário, certo? E colocamos mais uma aqui. Ó. E outra lá no final. Por que você fez isso? Porque seguidores me pediram. Queriam que eu fizesse. Aí eu fui lá e fiz. Mas, sinceramente, na inteira colonial não precisa, tá? Essa é de fibra de cimento de 5 milímetros. Eu também acho que não precisa. Mas, se você quiser colocar, vai gastar aí mais de um real aí cada presilha, tá certo? Ó. Aí a minha calha aí, ó. Na parte de trás. Pra vocês verem a vazão de água. Eu tô botando em câmera lenta pra vocês verem que não tem causada comigo. Ó. Observe aí, ó. Não estoura. Tá chovendo muito. E é a mesma queda d'água do outro telhado. São 12 metros, né? De telhado. É por... 12 por 10. Então, são mais de 120 metros quadrados de telhado de queda. Ó. Observa lá o nosso telhadinho lá. Aquele lá um pouquinho menor. Olha lá. Olha a água vazando. Gente, pode fazer sem medo que é top. Tem muitos seguidores aí que fez e deu certo. Como que eu fiz essa calha? Pra você usar com o joelho, com o cap. Muito top. A que você faz é que não paga. Vai café com leite. Deixa eu te mostrar uma coisa. O tubo, ele vem, ele vem com uma... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu levantar o óculos. Vai dar pra aparecer aqui, ó. O tubo, ele vem com esse nomezinho aqui, ó. Pequenininho, ó. Daqui até lá. Você vai cortar com a maquita em cima desse nome. Se você cortar torto, se você cortar torto, o que pode acontecer? Aí sim, quando tiver muita chuva, pode vazar por ali, tá? Show de bola? Então, uma maquita. Flávio, não tem maquita. Pode ser arquinho de serra? Você vai conseguir cortar, mas vai demorar muito, tá? Então, uma serra mármore, com disco de cortar mármore mesmo. Coloque o óculos pra se proteger, tá? E vamos lá. Corta pra vocês verem. Amigos, vamos lá então aqui, gente. Não tem... É muito tranquilo, tá? Não tem recuo. Então, pra mim, não tem perigo nenhum, tá? Mas, fique atento aí, tá? Lembrando que é um disco de serra mármore, tá, gente? Então, não é um disco de corte de madeira, não, tá? Porque se você não fizer desse jeito, você não consegue colocar o cap e nem consegue colocar o joelho, ok? Gente, isso aí é a parte mais importante, ó. Você vai deixar em torno aí de 20 centímetros do final do tubo, tá? E você vai vir cortando. Você não vai cortar o tubo todo. Quando faltar, mais ou menos aí, ó, 20 centímetros, você vai fazer um corte anteriormente, tá vendo? De um palmo aí, bota 15 centímetros, tá? Então, só nesse pedacinho aí, você vai fazer um triângulozinho pra cima, tá bom? Pra cima, hein, gente? Galera, vamos lá então. Após o corte, gente, é claro que se você tiver ajuda, é muito melhor, tá? Então, eu vou botar sozinho aí pra que você veja. Qual é a parte principal? O tubo é grande, tá, gente? É 6 metros, não vai cortar o tubo. O ideal é que alguém segure do outro lado numa escada ou em cima de uma cadeira ou então apoiando a vassoura, ó. E eu tenho ali um pergolado, ó, eu vou apoiar em cima do pergolado. Então, o que que é importante? É você prender primeiro a ponta. Gente, tem uma pressão, tá? É uma pressãozinha. Eu não acho nada demais, mas, né, abre aí o tubo, você vai abrir o tubo, depois que você encaixar a primeira, você vai abrindo e vai encaixando a restante. Por isso que é importante nessa barra aqui do lado direito que esteja alinhado com a telha, tá? Então, você pede alguém pra subir, levantar e alinhar. Você vê que meu tubo tá um pouquinho inclinado pra baixo. Então, ele tem que ficar certinho. Por quê, Flávio? Porque vai ajudar na pressão e no encaixe, tá? Então, pra você ver, eu tô fazendo sozinho. Ó, já prendi. É isso que eu preciso. Agora, o que que eu tenho que fazer? Levantar esse tubo que tá caído e encaixando toda a parte, ok? Primeiro passo, no meio do seu telhado, você vai abrir, vai encaixar. Se tu tiver ajuda, é muito melhor, tá? Então, agora, a gente vai abrindo e vai puxando. Abrindo e vai puxando. Não aperte agora, tá? Por isso que o ideal é ter uma ajuda de mais uma pessoa, pelo menos, pra te ajudar pra quando for encostando, vai fazendo essa força. É uma pressão danada, gente. Você não tem noção. Por isso que eu te falo, não cai. Aí, ó, pedi ajuda da esposa, ó. Tá vendo? Ela levantou, ó. Depois que levanta, fica fácil. Porque aí você vai encaixando, tá? Ó, aí fica fácil, tá bom? Então, pede pra alguém te ajudar e agora eu vou te mostrar depois do encaixe, a gente vai batendo e ele vai deslizando, ok? Ó, entrou o cap, vai entrar o joelho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Muito fácil pra quem tava com dificuldade. Perfeito, tá? Agora a gente vai dar a batidinha de lá pra cá. Aí, galera, ó. Pate e empurra. É bom se tu tiver até um caibro aí, ó. Olha lá, gente. Olha a tranquilidade disso, ó. Foi embora. Depois, a gente pressiona aí pela frente pra entrar mais, tá? É a última parte que faz é você bater nessa lateral dele e empurrando pra telha, tá? Aí, galera. perfeito, gente. Show! Só colocar o que aqui agora? O joelho e a corrente, tá? Se você quiser. Outro ponto. Se tiver encostado na parede, o que você faz? Coloca a abraçadeira e o tubo. Vou terminar tudo aqui. Perceba que já dá uma diferença. Pra quem não sabe, a gente faz o efeito madeira. Opa! Deixa eu ver. pra caridade. Ó, pra quem não sabe, a gente faz o efeito madeira direto no tubo de PVC. Existe um processo. Então, vem aprender. Muito fácil, tá? E espero que vocês gostem. Nunca tive dor de cabeça. Vai lá nos meus comentários num vídeo que a gente tem mais de 400 mil visualizações. Na cara e a caseira você vai ver todo mundo que falou assim. Fiz, deu certo. Poucos, né? Só uma senhora que fez errado porque o pedreiro cortou muito e na hora de cortar também você tem que seguir a linha reta, tá bom? Mais um vídeo top. Calha caseira, cafezinho com leite, orçamento de saque, se você for fazer da profissional, dá mais de 750 reais. Eu gastei somente dois tubos, gastei 72 reais. Tamo junto. Tubo de 100, hein? Tchau. Tchau. Obrigado.